Quando um aluno inicia um curso na modalidade EAD, em sua cabeça surgem diversas questões ou ansiedades. Estou sozinho? Será possível trocar ideias ou debater com alguém? Quem me dará orientações? É neste contexto que a atuação do professor tutor, por meio da sua mediação pedagógica, fará toda a diferença. Para exercer a mediação pedagógica, o professor tutor deve estar atento às necessidades dos alunos. Verificar suas dificuldades, seus êxitos e sua participação. Apresentar e indicar caminhos para a resolução de problemas. O professor tutor deve incentivar a participação do cursista e acompanhá-lo durante as atividades no ambiente virtual de aprendizagem. O AVA, por meio de uma orientação planejada e com intencionalidade pedagógica. Para realizar essa mediação pedagógica, o professor tutor deve ter domínio dos conteúdos com que trabalha, além de interesse pelas tecnologias de informação e comunicação. O professor tutor deve valorizar as conquistas do cursista, criar uma cultura de confiança e compreensão, de forma que ele possa identificar suas próprias potencialidades. Assim, a construção de conhecimento em um curso de EAD se dá a partir de um conjunto de elementos, tais como a escolha dos conteúdos, dos materiais didáticos, das tecnologias adotadas e, sobretudo, das estratégias adotadas pelo professor tutor em sua mediação pedagógica. Legenda Adriana Zanotto